Olá pessoal tudo bom com vocês hoje eu estou indo lá na casa da minha deixa eu parar aqui né hoje eu tô indo lá na casa da minha irmã Cláudia o Claudinei vai fazer live e como vocês sabem eu tô ajudando ele na live dele então eu tô indo lá bora acompanhar eu lá na casa da minha irmã tá bom já deixa o seu like aí ó não esqueça do meu like pessoal tá bom joinha não esqueça do meu like se inscreva aí no meu canal eu também tô fazendo live direto me ajudem lá tá bom pra mim bater minhas quatro mil horas obrigada até daqui a pouco vai e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu tô aqui ajudando ele. Tá bom, pessoal? Ajudem ele lá. Bora que bora. Vamos lá começar a live. Tô entrando aqui na casa da minha irmã. Aqui tá um pouco escuro. Ai, ai. Aqui tá minha irmãzinha. Minha. Meu Deus. Não é minha cara? Cumprimenta, Cláudia. Só que eu sou mais velha. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo na minha casa. Ó, é... Mais um dia como a Cláudia. Também vou deixar na descrição, tá bom? Ela é a mãe do Claudinei. Ela é minha irmã. Tá bom? Bora que bora. Aqui, ó. Chegou no quarto aqui do Claudinei. Onde a gente vai fazer aí a live, ó. Ó. O cenário. Ele já arrumou tudo o cenário aqui. A mesa. Ó. A rinlay dele. Já tá tudo arrumado aí, pessoal. Ajudem ele lá, tá bom, pessoal? Obrigada. Por você que me acompanhou aqui, ó. Bora aí fazer essa live. Bora aí fazer essa live hoje. Se inscreva aí, ó. Ajudem eles lá, tá bom, pessoal? Aí, pessoal. Tô indo embora pra casa depois da live do Claudinei. Ó. Coloquei meu gorrinho aqui, ó. Meu chapéuzinho. Aí, ó. Deixa eu ver o lado que fica melhor. Ih! Ficou ruim. Aí, ó. Ó o escuridão. A ventania. Ó. Ó. Tá vendo a árvore se mexer? Ó lá. Olha a ventania. Aqui tá um gelo, gente. Eu tô indo embora pra minha casa. Sozinha. E com... Claro, né? Com o nosso Deus Poderoso. Mas tô indo embora, pessoal. Olha que escuridão. Eu vou virar a câmera pra vocês verem, tá bom? Pera aí. Olha aí, pessoal. Ainda bem... Ainda bem que tem... Que tem a luz da rua. Mas olha o breu, gente do céu. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo de fio tão cheio. Pessoal, eu mereço muito like. Eu tô tremendo. O celular tá tremendo. Agora tem um pedaço ali, ó. Agora tem um pedaço ali, ó. Que é escuridão total. Olha aí, pessoal. O que eu não faço por vocês. O que eu não faço pelo meu sobrinho Claudinei. Olha aí, pessoal. Tô levando vocês embora comigo. Ai, que frio. Vocês... Muitos de vocês já me conhecem, né? Que eu sou... Tenho frio. Sou friozenta. Olha aí. Gente do céu, não é brincadeira, não. Tô tremendo de frio. Olha aí, pessoal. Escuridão. Deixa eu ir embora. Bora comigo, pessoal. Vamos que vamos. Ai, que frio. Misericórdia. Ai, ai. Bora que bora. Da casa da Cláudia, lá na minha casa, dá o quê? Não reparo o celular também, não, gente. É eu que tô com frio. Da casa da Cláudia, lá em casa, dá o quê? Uns... Uns 15 minutos de a pé. É, uns 15. Ai, gente. Escuridão total. Onde tem luz ainda vai, né? Eu vi no carro. Ai, misericórdia. Bora comigo, pessoal. Já cheguei aqui na minha casa, pessoal. Olha os cachorros aí latindo. Obrigada pelo carinho e pela sua atenção. Cheguei bem. Tchau, pessoal. Tomando banho agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.